Olá amiguinhos, tudo bom com vocês? Você aí do outro lado gosta de Batman e do Coringa? Hum, o Coringa já foi vivido por vários atores, mas tem um que ficou marcante até hoje e ninguém esquece. Então venho trazer 7 curiosidades sobre o melhor Coringa de todos os tempos, interpretado pelo ator Heath Ledger. Vários anos se passaram e o Coringa do filme Batman Cavaleiro das Trevas ficou marcado na mente de todos os fãs da série. Mas por que? Por que ficou tão marcado assim? Eu pessoalmente só lembro dele, foi o melhor Coringa de todos os tempos na minha opinião. Não tem como você não pensar no Coringa e pensar no Coringa do Heath Ledger. Uma representação única do maior vilão da série do Batman. Ou seja, pra mim o melhor vilão de todos, não tem charada, não tem pinguim, não tem Bane. Pra mim o melhor vilão de todos os tempos da série Batman é o Coringa. Mas por que ele ficou tão marcado? Aqui vai a minha opinião, porque ele se dedicou totalmente a este personagem. Venho trazer essas 7 curiosidades que eu vou falar agora. Primeira curiosidade, entrando a loucura do personagem. Antes mesmo do início das gravações do Batman Begins, que foi o filme antes do Cavaleiro das Trevas, Ledger, ele se candidatou pra ser o Batman. Vocês acreditam? Ele fez o teste junto com o Bale. Só que no final das contas o diretor Christopher Nolan acabou escolhendo o Bale pra fazer o papel de Batman. Mas ele ficou tão impressionado com a atuação do Ledger, que ele viu no Ledger alguma coisa que ele poderia ser o Coringa. Então desde então ele fez o convite pro Ledger ser o Coringa no próximo filme da franquia do Batman, que seria Batman e o Cavaleiro das Trevas. Ledger então ficou animadíssimo com o convite. E ele quis incorporar totalmente o personagem. Ele ficou 43 dias isolados dentro de um quarto de um hotel, só pensando no personagem. Esse foi o meio que ele encontrou pra tentar entender a mente do louco e do melhor vilão do Batman de todos os tempos. A segunda curiosidade é que Ledger, ele criou um diário. Diário do Coringa. Se tiver uma foto desse diário na internet, eu vou colocar aqui pra vocês. Beleza? Bom, Ledger, ele escreveu um diário e fazia colagens também com algumas coisas que inspiravam ele pro personagem. Então ele acabou pegando várias referências de outros personagens, de músicos, pra inspirar ele fazer o Coringa. Então nesse diário ele colocava recortes de quadrinhos, fotos de hiena, entre outras coisas meio malucas. E ele também escrevia como se fosse o próprio Coringa. Interessante, né? Engraçado. Por isso que ele ficou meio louco assim, acabou acontecendo tudo que aconteceu com ele. Ele entrou tanto no personagem que acabou pirando. O diário possui trechos perturbadores e sinistros, como listas de gênios com danos cerebrais. Isso era uma das coisas que tinha no diário. A terceira curiosidade é que Ledger buscava referências. Uma das referências que ele buscou foi do personagem Alex Delarde, do filme Laranja Mecânica. Então muito do personagem Coringa tem um pouco deste personagem também. O gosto por violências e trejetes de Alex pode ser visto no personagem do Coringa neste filme. Já a referência de vestimentas do Coringa, ele pegou como referência do músico Sid Vicious, da banda punk Sex Pistols. A quarta curiosidade é referente à maquiagem que Ledger usou no filme. Ele, na cabeça dele, que ele imaginava o Coringa, o Coringa não se apegava muito à maquiagem, essas coisas. Então ele pensou em comprar uma maquiagem vagabunda. Então ele saiu lá antes das gravações, foi, comprou uma maquiagem a mais barata que podia encontrar, fez a maquiagem, mostrou para o diretor e o diretor, o Nolan, adorou. E com isso ficou mais fácil para os maquiadores fazerem. Os maquiadores só replicaram a maquiagem que o Ledger acabou fazendo e mostrando para o diretor. Então ficou muito mais fácil. E ficou fantástico. Outra curiosidade muito interessante é referente àquela cicatriz aqui na boca. Trata-se de uma cicatriz que as gangues de Glasgow na Escócia infingiam em seus inimigos. Sinistro, né? Então ele baseou aquela cicatriz, aquele sorrisão do Coringa, nessas gangues que faziam nos seus inimigos. Interessante, né? Por isso que o personagem era muito pesado, marcante. E a quinta curiosidade é que Ledger fazia muito improviso e porradas reais. Vocês acreditam? Uma das cenas mais marcantes é a explosão do edifício do hospital. Realmente o detonador lá não funcionou. E ele reagiu como se realmente o detonador não estava funcionando muito bem. Então fez aquela cena muito marcante. Outra cena marcante também de improviso foi quando o Batman prendeu o Coringa. E foi totalmente espontâneo aquelas palmas. Quando ele bate palma, quando o Batman prende ele e leva ele pra delegacia. Isso foi totalmente espontâneo. Pra mostrar como o Ledger tava totalmente envolvido no personagem. Então ele fazia coisas totalmente naturais, assim. Que, tipo, não precisavam de uma certa direção. E isso o diretor amava. Outra cena muito marcante é na cena que o Batman vai interrogar o Coringa. Então ele pediu, pediu pro Bale bater nele de verdade. Porque a reação seria muito mais espontânea. Meio louco esse cara, né? Pediu pra tomar umas porradas de verdade ali na cena. E saiu muito natural. Aquela risada, ele debochando do Batman. Foi muito legal. Uma noivinha arrecatada. Meu, é inegável que Ledger foi ao extremo pra viver o Coringa. A sexta curiosidade é que Ledger também dirigiu algumas cenas do filme. Ele fez uma ponta como maquiador. Porque ele que fez a maquiagem e depois os maquiadores só tinham que reproduzir. E também dirigiu algumas cenas do filme O Cavaleiro das Trevas. Não foi a primeira vez que Ledger dirigiu filmes, tá? Ele já dirigiu alguns musicais, clipes, entre outras coisas. Então ele já tinha uma certa experiência. Por isso que o Nolan curtiu muito. Então acabou deixando ele dirigir algumas cenas sozinhas do filme O Batman, O Cavaleiro das Trevas. Muito legal, né? O cara era muito foda. Opa, desculpa. Que a sétima e última curiosidade é referente ao Oscar. Mas voltando um pouquinho antes, Ledger acabou recebendo muitas premiações. Recebeu o Globo de Ouro, o Oscar, entre outras. Contudo, o prêmio do Oscar de 2008 foi o prêmio mais marcante. Ledger foi o segundo ator a receber o prêmio póstumo. Porque ele tinha acabado de morrer. E também foi a primeira vez que um ator ganhou um Oscar pela sua interpretação em um filme de super-herói. Então ele ganhou o Oscar como melhor ator coadjuvante, um prêmio póstumo, que foi o segundo ator. E pela primeira vez um ator que interpretou um personagem em um filme de super-herói. É impressionante. E como ele tinha falecido, essa estatueta quem recebeu foi a sua namorada, a sua namorada Michelle Williams. Que ficou com a responsabilidade de ficar, guardar essa estatueta até que sua filha Matilda atingisse a maioridade e pudesse guardar essa lembrança do pai. E aí, o que vocês acharam dessas curiosidades sobre este grande ator? Sobre um grande personagem Coringa? Pra mim, o melhor Coringa de todos os tempos. Meu, pode fazer quantos Batmas forem, não vai existir um melhor Coringa do que Red Ledger. Vocês concordam comigo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Clique nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. Ativa o sininho pra receber as notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E na próxima semana eu venho com mais curiosidades, com algum gameplay, com algum unboxing. Alguma coisa que chame a atenção nesse mundo geek e de gamers. Ok? É isso aí. A gente se vê no próximo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí